Olá, eu sou o professor Luiz Fernando Ferreira, coordenador do curso Sustentabilidade na Administração Pública. Este curso trata-se de uma especialização em uma das áreas mais demandadas atualmente na gestão pública. O objetivo do curso é possibilitar ao aluno aprofundar conhecimentos na área de sustentabilidade na administração pública, visando a formação de novos servidores que atuem em sintonia com as novas diretrizes da administração pública relacionadas à sustentabilidade. Destina-se a pessoas interessadas ou que já trabalham na administração pública nas instâncias federal, estadual, distrital e municipal. E dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Atualmente, todas as bancas de concurso público, por exemplo, já reservam sempre nas suas provas questões relacionadas a essa área. Não poderia ser diferente. Temos vivenciado alterações drásticas no meio ambiente que interferem até no clima do planeta, com consequências na nossa vida cotidiana. Sendo a administração pública responsável por gerir de 10% a 15% do PIB, é fundamental que trabalhe com muita eficiência. E eficiência é sinônimo de sustentabilidade. Na verdade, entre os princípios constitucionais da administração pública está o princípio da eficiência. Muitas são as legislações e normas que apontam como diretrizes da sustentabilidade. Atualmente, a sociedade exige da administração pública a implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta. A maior parte dos órgãos públicos já adota procedimentos considerados sustentáveis. Em diversas instituições, a coleta seletiva, por exemplo, é uma prática comum. Em algumas, foi adotado o sistema para evitar desperdício de água, entre outras. Sendo assim, serão abordados no curso temas muito atuais, como, por exemplo, política e gestão de resíduos, eficiência energética, gestão de recursos hídricos, compras e contratações públicas sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, licenciamento e avaliação de impactos ambientais, construções sustentáveis, entre outras. Os temas serão conduzidos por professores muito experientes na gestão pública e na docência. Todos acumulam formação e muito conhecimento nessa área e estão ávidos por compartilhar essas experiências com você. Além disso, como você já sabe, o grande diferencial do IESB é aliar a teoria com a prática. O que faremos através de visitas técnicas a diversos órgãos, já que se trata de um curso presencial e, como estamos em Brasília, temos a possibilidade de conhecer diversas experiências de gestão pública, tanto federal como distrital. Venha para o IESB, desfrute do que há de melhor e mais inovador sobre gestão pública.